Olá, terceiro aninho! Vocês devem estar se perguntando, né? O que a professora Dani tá fazendo aí de novo? Pois é, a partir de agora nós faremos duas videoaulas. Uma, pra que eu possa passar as atividades pra vocês, explicando certinho, pra que vocês possam fazer em casa sozinhos. E a outra videoaula é pra gente fazer as correções, tá? Das aulas passadas, ok? A partir de agora eu faço dois vídeos, uma com a aula dada e a outra pra gente fazer as correções da aula anterior, ok, classe? Então vamos lá pra aula de matemática? Lembra da Aninha? Aninha teve a ideia de construir uma fábrica de brinquedos utilizando materiais recicláveis. A mãe dela amou a ideia e decidiu ajudá-la. Só que a Aninha, pra colocar o seu plano em ação, ela precisava de alguns itens, lembra? Cola, papéis coloridos, tinta, parafusos, palitos e várias outras coisas. Ela foi até a papelaria, aonde ela verificou, né? Lá na página 7, verificou que todos esses produtos custariam 870 reais. Mas a Aninha não tinha esse valor. A Aninha tinha somente esse valor. E ela pediu pra que você ajudasse ela a contar o valor que ela tem, que tinha no seu porquinho. Vamos contá-lo? As cédulas e as moedas. Vamos lá, galera? 100, 200, 300, 400, 500, 510, 520, 530, 540, 550 e 1, 550 e 2. Aí você teria que colocar o valor aqui de 550 e 2 reais, certo? Agora, na próxima atividade, a mãe da Aninha armou a conta. O valor da compra era de 870 reais. Aninha tinha 552. Qual era essa diferença? Tá muito fácil, porque a conta já está pronta, já está resolvida. Vamos lá, pessoal? O valor da compra é 870 reais. Aninha tem, né, da sua poupança, 552. O maior número sempre vai em cima, o menor embaixo. Vamos lá? Primeira pergunta que eu faço. O 0, ele pode tirar o 2? Não, porque o 0 é menor que 2. Então, ele pede emprestado pro vizinho, que é o número 7. Corto esse 7, empresto 1 pro 0, que fica valendo 10. Esse 7, ele tinha 7, ele emprestou 1, ele fica valendo 6. Vamos lá? 2 pra chegar no 10. 2 na cabeça, galera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto? 8. 5 pra chegar no 6, eu tenho 5 na cabeça. Mais 1, 6. 5 pra chegar no 8, 5, 6, 7, 8, 3. Então, a Aninha vai precisar de 318 reais. Só que nessa conta, pessoal, a Aninha não entendeu. Ela perguntou, ela questionou, né, pra sua mãe, por que foi necessário riscar, no caso, riscar o 7, ele teve que ser, né, ele teve que emprestar pro 0. Vocês sabem, porque na conta de subtração, se o número de cima for menor que o de baixo, ele deve pedir emprestado. Então, o que o problema pedia pra vocês? Ele pediu pra que vocês respondessem a pergunta da Aninha, o porquê isso aconteceu. E vocês já sabem, ok? Então, era pra responder com suas palavras esse questionamento. Na próxima atividade, era o joguinho, lembra? Das latas? Vocês tinham que resolver as cartinhas, ok? Fizeram o jogo. Aí, na página 11, nós temos aqui 3 cartinhas. Vocês teriam que escolher uma cartinha, né, e resolvê-la aqui, e depois explicar, fazer as devidas explicações de acordo com a sua conta. Pessoal, vamos pro primeiro probleminha? Pra quem escolheu o primeiro probleminha, nós tínhamos ali uma perfumaria. Foram comprados 100, tá aqui, ó, 100 perfumes. Só que já foram vendidos, pela Cperfumaria, 37. Então, quantos sobraram? Aí tem aí a palavra-chave. Quantos sobraram? Quer dizer que teve uma perca desses 100, perderam quanto? Foram vendidos quantos? 37, tá aqui, 37. Então, eu vou armar a conta de subtração. Vamos lá. Zero tira 7? Não! Tem que pedir emprestado pro vizinho. Quem é o vizinho? Zero. Mas o zero não pode emprestar nada. Então, ele tem que pedir pro outro vizinho. Quem é o outro vizinho? O número 1. Vamos lá. Cortei o 1, que vai emprestar. 1 pra esse zero, que fica 10. Esse vizinho aqui tem que emprestar pro outro, que vai dar 1 pra esse, que fica valendo 10. Esse tinha 10, se ele deu 1, ele vai ficar com 9. Esse aqui tinha apenas 1, emprestou o único 1 que ele tinha, ele fica valendo 0. Agora, posso resolver? Sim, sempre pela unidade. 7 pra chegar no 10. Vamos lá. 7, 8, 9, 10, 3. 3 pra chegar no 9. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Zero tira nada? Zero. Então, vamos lá. Quantos sobraram? 63 frascos de perfume. Ok? Bom, agora no caso do Rodrigo, ele tem 160 exemplares, né, de gibis usados, tá? Ele foi lá e doou 90. Ele fez a doação de 90 gibis. Pessoal, palavrinha-chave do problema. Doou. Então, a conta será de subtração. Vamos resolvê-la? Zero tira zero? Zero. Aqui não precisou emprestar, porque tem valores iguais. 6 tira 9? Não, porque o número de cima é menor que o de baixo. Então, ele deve pedir emprestado. Pra quem? Vizinho da frente. Quem é o vizinho da frente? Número 1. Corto o número 1, dou 1 para esse 6, que agora fica valendo 16. Esse tinha 1, deu o único 1 que ele tinha, ele fica valendo 0. Agora, podemos resolver, ok? 9 pra chegar no 16. Vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quanto? 7. Então, ele ficou com 70 gibis. 70 gibis não foram doados. Não esqueçam da resposta, hein, galerinha? Bom, pra quem escolheu o terceiro probleminha da cartinha amarela, ficou assim. Nós temos 66 latinhas, tá? Rafaela coletou a mais que Guilherme. Guilherme só tem 49. Aí, perguntou quanto a Rafaela arrecadou a mais que Guilherme. Houve, então, uma diferença. Quer saber qual é a diferença? De 66 pra 49. Então, eu uso a subtração. Bora lá, galera? Resolvemos pela unidade. 6 pode tirar o 9? Não. Por que não? Porque o número 6 é menor que o número 9. Então, ele deverá pedir emprestado pro vizinho da frente. Quem é o vizinho da frente? O número 6. Então, vamos lá. Cortei o número 6, dei 1 para o número 6, que agora fica valendo 16. Aqui tinha 6. Deu 1, fica valendo 5. Vamos colocar o 5 em cima, hein? Não pode esquecer. Agora, eu posso resolver. 9 pra chegar no 16? 9 na cabeça. Vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quanto? 7. Muito bem. 4 pra chegar no 5, falta 4 na cabeça. Mais 1, 5. Qual o valor da diferença? DZ, 7. Não esqueça da resposta. Galerinha, só pra finalizar. Vocês armaram a continha de acordo com a cartinha que você escolheu pra resolver. E aqui ao lado, vocês irão registrar como essa conta foi feita. Se teve que emprestar, como vocês resolveram essa conta, se usou a subtração, ok? Com suas palavras. Beijos e até a próxima, galera. Tchau!